Ainda existe amor Ficou grudado em mim Pra sempre eu aposto Ah, no meu bloodins No meu corpo, enfim Teu gosto é que eu gosto Eu abri meus segredos Meus traumas e medos Como se abre-se um zíper do meu coração Fui sincero contigo Fui fiel teu amigo Jovem todas as fichas na nossa paixão E assim, de repente Eu fiquei dependente Desse cheiro de pele Que só você tem Foi virando loucura Essa sua doçura Rapidou minha alma e me fez Seu refém Seu refém E agora o que é que eu faço? Se eu perdi seus passos Sua direção De que jeito eu me refaço Que caminho eu traço Nesta solidão Você desatou um laço Mas ainda te caço Pela multidão Eu caí no seu abraço E quem se quebrou Foi o meu coração E assim, de repente Eu fiquei dependente Desse cheiro de pele Que só você tem Foi virando loucura Essa sua doçura Rapidou minha alma e me fez Seu refém Seu refém Seu refém E agora o que é que eu faço? Se eu perdi seus passos Sua direção De que jeito eu me refém De que jeito eu me refaço De que jeito eu me refaço? Que caminho eu traço Nesta solidão Você desatou um laço Mas ainda te caço Pela multidão Pela multidão Pela multidão Pela multidão Pela multidão Pela multidão Eu caí no seu abraço E quem se quebrou Foi o meu coração Pela multidão Por meu coração